Um ponto do seu antebraço que vai acabar com as crises de ansiedade. Coloca em prática que esse vídeo vai te auxiliar, tá? Nós vamos utilizar um pontinho do nosso antebraço. Ele fica, ó, três dedos, você vai colocar, ó, três dedinhos seus, aqui, ó, abaixo da linha articular, né? A mão não dobra aqui, ó. Então você coloca aqui, ele fica bem no meio, ó. Depois dos três dedos, o pontinho tá aqui no meio. Você vai pegar esse ponto e vai massagear dessa forma, ó. Pressiona ele sem machucar e vai massageando. Esse ponto pode ser utilizado antes da crise e também durante da crise, tá? Faz esse trabalho por um minuto. Depois você vai identificar aqui no outro braço e também vai massagear por um minuto. Pode fazer esse trabalho até três vezes ao dia. E enquanto estiver fazendo esse trabalho, vai respirando tranquilamente e vai buscando acalmar a sua mente com a massagem e com a respiração mais calma, mais rítmica, ok? Eu tenho certeza que você vai melhorar a sua crise. Se fizer esse procedimento a médio e longo prazo, com certeza vai se livrar das crises de ansiedade. Se gostaram das dicas, se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, se não é inscrito, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!